Hey, censuradas! Hoje tem muita gente lacrando aqui no canal com clipes LGBTs que acabaram de ser lançados. Então já se ajeita aí no sofá, deixa o seu like e vem comigo! Eu já vou começar com o tiro da Taylor Swift chamado You Need To Calm Down, que lançou há poucas semanas e logo de cara alcançou vários marcos no mundo da música. Se vocês ainda não viram esse clipe, gente, corre! Porque ele é um hino de indiretos para os homofóbicos. Além de estar cheio de celebridades LGBTs, sejam cantores, youtubers, atores, drag queens. Na verdade, ele foi o clipe com o mais ícone queer de todos os tempos. Tem a Ellen DeGeneres, a galera de RuPaul, a diva da Hailey Kiyoko, a deuda da Laverne Cox de Orange is the New Black, os meninos do Queer Eye, tem também aquele ator que faz o Mitchell em Modern Family, tem a Katy Perry, e muito mais. E o melhor de tudo é que o clipe foi lançado especialmente em homenagem ao mês do orgulho LGBT. Muito amorzinho, né? Dá uma olhada para vocês verem do que eu estou falando. A próxima dica é um lançamento, da Cardi B, chamado Press. O clipe super polêmico, que foi ao ar no final de junho, mostra um beijo lésbico, várias mulheres nuas, homicídio, um julgamento no tribunal, e a própria Cardi indo presa. É, haja fôlego. E o som é bom demais, cara. Na música, a rapper ainda afirma que não precisa mais da imprensa, mostrando que já está de saco cheio das fofocas. Ah, e para quem é fã da cantora, ela vai se apresentar pela primeira vez aqui no Brasil, no dia 27 de setembro, lá no Rock in Rio 2019. Aí, ó, já fica ligada para conferir ao vivo. Para finalizar, eu trouxe o único clipe da lista que não era esse ano, mas sim do final do ano passado. E tem uma cantora que é muito queridinha de vocês, que é a Anitta, no clipe Jacuzzi, que ela fez com aquela cantora colombiana, Gracie, onde as duas formam um casal que acabou de se conhecer na balada e foram curtir a noite de uma forma mais íntima na Jacuzzi de uma delas. Até que, alguns policiais chegaram para acabar com a festa. A música é toda em espanhol, e eu sei que muitos de vocês curtem. Então, dá uma olhada para ver como ficou. Bom, por hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você assistiu até o final, comenta aí a hashtag festaLGBT. E claro, deixe seu like. Lembrando que o áudio oficial de todos os clipes não foi colocado no vídeo por conta dos direitos autorais. Mas eu vou deixar na descrição o link para vocês assistirem aos clipes completos, tá bom? Só que antes de ir lá assistir, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para conferir os três vídeos semanais que eu trago aqui para o canal, toda segunda, quarta e sexta às 21 horas, tá bom? Com muito mais dicas para vocês. Me segue também no Instagram que está aqui na tela para saber de todas as novidades em primeira mão. E se inscreve no meu outro canal que é o Vicky Fakine Atriz e vai estar no final do vídeo. Um beijo e até logo. E aí E aí E aí E aí E aí